Olá malto, mais uma queda e ainda bem que tinha o Crash Bar, posso-vos já dizer. Se não fosse o Crash Bar, iria ter um estrago imenso e mesmo com o Crash Bar, ainda houve coisas que se estragaram na Arlen. Eu vou-vos já mostrar, não percam já o que é que aconteceu. Então o Crash Bar, o salve-vidas foi este, foi isto que possibilitou de Arlen ter um prejuízo incalculável. E o Crash Bar este é da marca Zodiac, por isso é que eu falo pessoal, cuidado com os indesíduos, cuidado com os Crash Bar universais. Isto é um Crash Bar específico deste modelo, o modelo e as ancoragens e o sistema de apertos é tudo específico para isto. Para vos dar uma ideia, o Crash Bar, ele apanha o lado esquerdo, a moto aqui do lado esquerdo, em óleo ele derrapou e deslizou e tombou logo para o lado esquerdo. E o Crash Bar aqui já foi tudo retificado, eu já retifiquei. Contudo, ela teve danos, nomeadamente na Derby Cover, se virem a Derby Cover ficou amassada e completamente riscada. Tocou nos punhos, a manete ela partiu logo, ou seja, a manete ficou partida, o pisca ficou riscado, também é para substituir. O pisca de trás também ficou danificado, eu já vos vou mostrar, também está danificado, ok? Se não tivesse o Crash Bar, garantidamente a moto tinha ficado lateral completamente rompida. Bainhas, ia ser o depósito, ia ser os espelhos, ia ser o guiador que ia entortar, provavelmente a Derby Cover em baixo tinha que mudar a tampa toda completa, ia ser o amortecedor, ia ser os guarda-mãos traseiros, ia ser um valor incalculável aqui na moto. Portanto, ainda bem que foi com a ajuda do Crash Bar que foi só estas pequenas peças. Por isso que vos digo, pessoal, por favor, metam Crash Bar nas vossas árvores, porque quando nós pensamos que não vamos cair, acreditem que os azares acontecem. Portanto, usem os Crash Bar e abusem, porque isto, se vocês riscarem isto, pá que se lixe, arranja-se outro ou manda-se pintar. Agora, se vocês não tiverem isto, quem vai sofrer é todas as peças da moto, que depois vai ser um orçamento bastante caro. Ok, pessoal? Obrigado por terem assistido a mais um vídeo e até uma próxima. Outro pormenor que eu me esqueci de dizer, se não tivesse o Crash Bar, a moto tinha-me caído em cima do joelho, ok? Em cima das pernas. Portanto, o Crash Bar não é só para ajudar a salvar os depósitos e as pecinhas da moto e terem as vossas motas protegidas, mas também o vosso corpo. Metam Crash Bar, ok, pessoal? Eu obizei, eu obizei.